Existem mais de 100 tipos de HPV. O HPV-16 é o principal causador do câncer de colo de útero. No outro olhar de hoje, você vai ver que a vacina é eficiente contra a doença. A produção é da TV Oncoguia. Entre a centena, mais de centena de tipos diferentes de HPVs, existem alguns tipos. Primeiro, que são os mais oncogênicos. Quer dizer o quê? Causam câncer, demonstrado por biologia molecular. Ou seja, já está absolutamente determinado como um agente carcinogênico em humanos pela Organização Mundial da Saúde. E de tipo 1, aquele que está absolutamente determinado que causa câncer em humanos. Estes tipos mais oncogênicos se distribuem em diferentes partes do corpo, mas tem uma grande prevalência na região genital, na região anal, e eu já vou dizer quem é. É o HPV-16 destacadamente. É causador de metade dos cânceres de colo de útero. Mas também é causador de 90% dos cânceres do canal anal, em mulheres e homens. E, não é surpreendente, também causa uma proporção que varia entre 20, 30, 35% dos tumores da orofaringe. Então, é o mesmo vírus de uma família grande de vírus, então não tem só o 16, mas o 18, o 31. Por isso, as vacinas abrigam diferentes tipos de HPV, mas que a gente percebe que existe, sim, uma ligação, seja pelo contato, seja pela autoinoculação, entre vírus que causam tumores na região genital e tumores na cabeça do pescoço. Não são os únicos, mas destacam-se esses mais oncogênicos.